Uma boa tarde a todos. Estou aqui na clínica Morada dos Animais com mais uma resgatada. Essa aqui ela foi vítima do abandono. Vizinhos nos contaram que os moradores da casa em que ela vivia a abandonaram e desde então eles estavam vivendo em um sofá que eles colocaram ali pra fora e ali ela permaneceu todos esses dias. Com muita chuva, correu muito risco, quase foi atropelada e agora a gente está passando pelo ajuste do veterinário. A doutora avaliou algumas coisas que estão acontecendo com ela. Ela está com a patinha puxada e aí a doutora vai falar um pouquinho sobre o que ela pode avaliar. Boa tarde a todos. Então ela é uma cachorrinha que já é castrada, tem sequela de sinomose, já teve sinomose que pode ter deixado consequências na sua visão. Então nós vemos aqui que ela apresenta um quadro de cerato congitínio seca, tem algumas impressões na pele. Não podemos descartar também leishmaniose, pois tem algumas alterações clínicas que nos levam a suspeitar. Então ela fará agora, entrará no processo de observação no abrigo. Vamos fazer alguns exames necessários, tratar alguns quadros que ela está apresentando e logo ela estará nas feiras de adoção para aqueles que sentem a necessidade de fazer um dedo, um animalzinho, pegar um animalzinho que não é filhote, que já tem uma certa idade, que já tem alguma sequela, que esteja com vontade de dar dignidade a esse animal ao pouco tempo de vida que ele terá. Por isso é muito importante que você continue contribuindo com o nosso trabalho. Você que ainda não ajuda, faça sua colaboração, para que possamos salvar muitos outros animais.